O Filipão, desde que chegou, falava principalmente em completar os 45 pontos e fugir do rebaixamento. Quando vocês foram a Porto Alegre negociar com o Filipão, o trato foi esse mesmo fazer os 45 pontos, tirar o Cruzeiro daquela situação? Havia um pensamento de acesso? Como é que foi feita essa conversa inicial com o Filipão e qual era o objetivo de fato? Não, não é que foi... Claro que o objetivo do equipe que pegou o Cruzeiro sempre fez você subir. Então, não é que houve um trato. A gente conversou e a gente fez as metas. Então, acho que até um princípio de gestão. Não adianta o senhor falar assim, eu quero ser campeão da Libertadores, qual que tem que ser a minha primeira meta? Ou ganhar a Copa do Brasil ou ficar nos quatro primeiros do Brasileiro. Naquela época, qual era a realidade do Cruzeiro, 19º ou 18º? Então, o que a gente conversou naquele momento? Qual a nossa meta? Fazer 45 pontos. A partir do momento que eu fizer 45 pontos, eu vejo se eu consigo alcançar a minha segunda meta, que é subir. Mas não adianta eu mirar lá em cima se eu não passar pela do meio. Então, a nossa conversa foi muito nesse sentido. Vamos mirar os 45 pontos para chegar neles, tanto que hoje a prática, infelizmente, se mostrou essa. A gente queria ter chegado nos 45 a 4, 5, 6 rodadas atrás para estar almejando outra coisa. Mas como não conseguimos chegar, então acabou que a meta virou a primeira meta, que é superar os 45. Chamou a atenção uma entrevista do Filipão, ele falando que com 12 juniores, como o Cruzeiro teve no início do ano, o time não consegue subir. E, querendo ou não, a base acaba sendo um ativo do clube. Os jogadores que podem subir e se destacar nesse campeonato. Há uma questão de planejamento para que sejam utilizados mais jogadores da base. E ainda há uma questão que o torcedor sempre se preocupa, alguns que ficam mais antenados com essa questão da base. O time não ter se classificado no sub-20, sub-17. E o diretor do futebol da base ter sido um atleta que já passou pelo Cruzeiro, mas é da quarta divisão do futebol paulista. Isso passa também por essa situação de colocar esses jogadores, que o torcedor reclama muito, a gestão da base não é mais a mesma, já se passaram várias outras, mas como é que tem sido na visão do presidente isso? Graças a Deus a gestão do Cruzeiro da base não é a mesma. É exatamente por isso, ainda bem. E o Gustavo veio exatamente para isso. O Gustavo é um grande profissional, ele foi meu colega de curso da CBF de gestão em 2016, fez o curso de técnico também de licença e a gente conversou isso muito. e fala, nós temos que mudar aquele estilo do Cruzeiro. Eu não posso ter uma base, igual eu tinha aqui antes, de atleta que vinha contratado de outro time. Porque para começar, a contratação demais para a sub-20 é sinal que sua formação está ruim. Porque se você quiser ficar contratando para a sub-20, você não está conseguindo trazer de baixo para cima. Segundo, chegando com salários altíssimos. Então, assim, eu não vou ficar citando o nome que é muito ruim, mas eu tenho atleta de sub-20 com salário de 35 mil reais. É um salário que às vezes o profissional que a gente traz aqui não tem. Eu cheguei a ter jogadores do elenco que subiram da base por renovações automáticas que se colocava lá, mas que às vezes era o jogador que não estava entrando para jogar aqui com salário de 55, 60 mil reais. Isso que é o errado. Então, aí adianta. Beleza, fui campeão brasileiro sub-20. Fui campeão da Copa do Brasil sub-20. Quem que eu vendi desse elenco? Ninguém. E quanto que esses caras me custam? Então, essa é que a análise que o torcedor precisa fazer. A métrica da base não é saber se eu fui campeão, se eu não fui campeão ou se eu fui eliminado. É saber quantos jogadores eu aproveitei, qual o custo desse jogador para mim e por quanto eu vendi. A maior prova de que não adianta eu jogar um monte de menino foi o que a gente viveu. Primeira vez que o Cruzeiro não classifica para o Campeonato Mineiro. E na Copa do Brasil a gente perdeu, infelizmente, também foi o Gostinho, porque a gente perdeu em casa de 2 a 0. Não foi no Massaió, quando a gente jogando lá com menos 9 jogadores, porque 5 já tinham jogado por outros times, 4 estavam machucados, a gente empata num jogo de igual para igual. Então a gente perdeu antes. Agora, a culpa é dos meninos? Não, todo mundo precisa de maturação. Hoje a gente estava vendo, olha como é que a coisa é. Quem estão para ser os dois reis da América? Rony e Marinho. Agora, pega a torcida do Cruzeiro, tanto que ela criticou o Marinho quando veio e o Rony quando subiu. A torcida comemorou quando o Rony saiu. E hoje está aí jogando bola, então precisa de uma maturação. Vamos lembrar do Arrascaeta. Quanto tempo o Arrascaeta demorou para ser aplaudido aqui? Quem como torcedor do Cruzeiro aí já não xingou o Arrascaeta no Cruzeiro nos dois, três anos que ele teve de maturação até ele destacar. Então, assim, esse é um grande problema. Os jovens, exceto o Neymar, exceto um ou outro cara fora da curva, ele não vai destacar com o André. Ele pode ser o craque da base, o artilheiro da base. É muito difícil ele chegar no profissional e corresponder da mesma forma. Existe um processo de maturação. Então é por isso que o Filipão falou, e eu concordo, e acho que qualquer técnico, qualquer pessoa da gestão de futebol concorda, não adianta você falar, minha solução está ali. Ali vai subir para complementar, vai subir para ir entrando, mas tem que maturar. Eu não posso é chegar e falar, joga todo mundo. Dificilmente alguém assimila isso. Como talvez o Matheus Pereira entrou no intervalo de um jogo dificílimo, a gente vai ter para o América, mas entrou com responsabilidade, entrou com maturidade e jogou e tem jogado. Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Essa maturidade vai demorar um pouquinho. Então é por isso que a gente não pode achar que, ah não, toda esperança está na base, vamos subir e está resolvido. Não dão conta, não adianta achar que dão. E é ruim fazer isso, porque a gente queima etapa e queima muito potencial nesse percurso aí.